Eu tenho em meu quarto colado na parede Um calendário tão lindo, forte pra minha sede E neste calendário, numa foto eu encontrei Toda a beleza de um ser, mais motivo pra viver A mulher que eu sonhei Moça do calendário, papel de minha louca paixão Da parede do meu quarto, você entrou no meu coração Moça do calendário, se o milagre acontecer Se eu te encontrar um dia, talvez não vou me conter Quero provar do teu corpo, o gosto de ficar morto De prazer Moça do calendário, papel de minha louca paixão Da parede do meu quarto, você entrou no meu coração Moça do calendário, se o milagre acontecer Se eu te encontrar um dia, talvez não vou me conter Quero provar do teu corpo, o gosto de ficar morto De prazer De prazer Moça do calendário Cadê você Moça do calendário Cadê você 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 Obrigado.